Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Roteiro por Akemi Omoji Storyboard por Noriaki Saito Diretor Shingo Tonabe Diretores de Animação Makoto Chinjo e Yuki Masutani Bom, por parte do Akemi É bem interessante que ele esteja no roteiro desse episódio Porque ele não é um roteirista que está aparentemente encarregado Focos para o Gol Pelo menos a gente consegue ver isso Se a gente for colocar assim, em um geral Ele fez pouquíssimos episódios em jornadas E alguns episódios a gente pode dizer que ele deu algum Pokémon para o Gol Mas o episódio que mais assim ele se focou Foi o último que ele fez antes desse Que foi o episódio aonde o Gol capturou o seu Pikachu E evoluiu para Raichu Então, aparentemente, talvez ele tenha alguma coisa a mais também para contar Quem sabe por parte desse Raichu Uma ligação mais forte do Gol com o Raichu E isso se reforça porque no VoiceCast Nós temos a presença ali do Raichu Então o Gol vai acabar usando sua Raichu, na verdade Porque é uma Raichu fêmea E vai acabar resgatando esse Pokémon Provavelmente porque ele tem o interesse de capturar o Suicune Suicune é um Pokémon aquático Então faz sentido ele levar Pokémons elétricos Para tentar acabar ali com o Suicune e capturá-lo, né? Bom, talvez não seja bem assim que as coisas aconteçam Mas é um foco do Gol Uma coisa interessante também que a gente pode encontrar no VoiceCast É quem está fazendo a voz do Suicune Que é o Yuji Ueda Vocês já devem ter visto várias vezes o nome dele Passando aqui pelos VoiceCasts E ele é um ator muito importante na franquia Pokémon Porque ele fez o papel do Brock Mas não pense que ele se limita a isso O Yuji Ueda está no anime Pokémon desde sempre Fazendo vozes e vozes de personagens ao longo de todas as sagas E Pokémon também Pokémons mais recentes que a gente pode trazer aqui Que parte aí pela voz do Yuji Ueda É o próprio Jiu Gong do Gol e o Farfetch'd do Gol Não só isso, ele também faz a voz do Obufet, da Jessie, do Mr. Mime Que está com a galera lá no Sakuragi Então ele faz muitas vozes E é interessante eles terem escolhido justo ele para fazer a voz do Suicune Eu não tenho certeza se ele fez a voz do Suicune nos episódios que o Suicune apareceu Mas mesmo assim é interessante que agora ele esteja fazendo a voz do Suicune Então ainda assim Será que isso tem algum peso a mais? Essa intenção aí de ele estar fazendo a voz do Suicune Seria porque talvez vai ser um Pokémon um pouco mais recorrente Então por isso escolher aí um dublador que está mais ativo dentro da franquia Pokémon Uma possibilidade, né? Então Suicune aparecendo aí com a voz do Yuji Ueda E vamos ver o que ele nos reserva, né? O Icecast também revela a aparição do Lucario A gente já acabou confirmando isso também com a presença do Lucario nos teasers Que a gente vai ver daqui a pouquinho E nós temos o Gol com o seu smartphone Isso não indica captura em todos os episódios Mas nesse também tem um traço importante que pode sim significar captura Principalmente por conta da preview Então daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso também Vamos falar de Suicune também Suicune não aparece no anime Pokémon há um tempo já A última vez que Suicune apareceu dentro de episódios do anime Pokémon Tirando filmes especiais Foi no episódio 494 Driflon ao vento Nesse episódio Suicune acaba salvando o Ash e uma menininha De uma situação que ocorre no episódio Mas nos 127 e 117 Julgo eu que sejam os episódios mais importantes do Suicune Dentro do anime Pokémon Ele fez essas aparições nesses episódios Teve um certo envolvimento com o próprio Ash O Eudine também que queria capturar o Pokémon E está atrás do Pokémon até hoje Inclusive não sei como isso vai ser desenvolvido agora em jornadas Lembrando também que os episódios que estão aí na tela Esses três em específico Eles não foram escritos pelo Omoji Eles foram escritos na maioria pelo Atsuhiro Tomioka Que também está presente ainda no anime Pokémon Mas dessa vez quem está escrevendo o episódio do Suicune Não é o mesmo roteirista que estava escrevendo lá na época de Jotô Mesmo assim pode ser que tenha alguma conversa Algum laboratório ali que eles possam ter discutido Alguma informação relevante para trazer para o episódio O que eu espero desse episódio em relação ao Suicune É que pelo menos o Ash conheça o Pokémon Obviamente Não que seja o mesmo Suicune Mas que pelo menos o Ash tenha conhecimento do que é o Suicune Que eu acho que já é o suficiente Acredito eu Mas seria legal se fosse o mesmo Que ele encontrou na época da sua aventura em Jotô Seria bem interessante Bom Agora vamos falar sobre a sinopse do episódio Dizem que um lendário Pokémon Suicune Viaja pelo mundo purificando a água poluída Que encontra em sua jornada Ash e Go ficaram sabendo que ele vai ficar em um determinado lago Por enquanto E Go imediatamente fica animado com a chance de obter um Pokémon lendário Ele e Ash vão imediatamente para o lago Onde eles veem um grupo de caçadores Pokémon Lá está Suicune e Pokémon selvagens Mas Estão feridos Então a gente já pode partir aqui para o teaser do episódio E isso é bem legal porque a gente consegue ver alguns detalhes aqui De que de fato o Suicune está sendo mantido como se fosse refém de caçadores Pokémon Nós também conseguimos ver ali o uso por parte do Ash com o Lucario O Cinderace já está presente ali em campo Talvez para desafiar esses caçadores E como tem o lance do Suicune purificar a água de um lago Talvez a água de um lago não esteja tão purificada assim Eu não sei se entra para esse contexto Mas a gente consegue ver como o Go acaba prendendo a respiração Talvez por conta de algum odor que esteja por perto Ou de alguma coisa tóxica É difícil dizer Mas ele está ali um pouco desconfortável E o teaser eu acho que o que mais deixa a galera chocada É que o Go acaba avistando o Suicune E ele arremessa uma Pokébola Como tem um corte de frame A gente não consegue ver a Pokébola Indo no Suicune e o capturando Mas Durante o teaser A Pokédex fala que o Suicune Foi registrado com sucesso Na Dex Então Querendo ou não Provavelmente o Suicune foi capturado Provavelmente pelo Go A questão é Vai ficar com o Go? Será que o Pokémon de fato fica com o Go? Será que o Pokémon vai ser liberado para a natureza depois? Como que isso vai desenvolver? Você pode estar se perguntando Sobre a possibilidade desse episódio ter algum vínculo Com o especial do Planetário Que foi anunciado ano passado E já foi exibido lá no Japão Pra quem não conhece Esse é um episódio especial Ele não é um episódio único de Planetário Que é exibido em um Planetário Pokémon já tem alguns episódios especiais Que acabaram surgindo nesses locais Pra ser exibidos E Do ano passado Eles escolheram uma aventura com o Ash Go Em busca do Suicune Mas na verdade O episódio tinha um Plote completamente diferente deste Então esse episódio Ele fala um pouquinho Sobre a chance de conhecer o Pokémon lendário Suicune Conhecido como Pokémon Aurora Esse episódio mostra Ash Go Indo até uma vila chamada Aurora Em uma missão de pesquisa do Laboratório Sakuragi Pra investigar a conexão de Suicune com Auroras Lá eles encontram Lá eles encontram uma menininha Chamada Emma Que é filha de um pesquisador Também de Auroras Boreais E aí eles encontram a equipe Rocket Que quer roubar o Pikachu E o desenvolver da história Se eles vão conseguir alcançar A Aurora E encontrar o Pokémon Suicune Então Vem aí uma questão Será que eles vão De alguma forma Dar alguma referência Ao episódio especial Do Suicune e Aurora Nesse episódio Então eu não acredito Que tenha nenhuma conexão Né Faz sentido Eles Em um episódio Planetário Né Trazer aí Auroras e tal E o Suicune Então acho que isso faz um pouco de sentido Mas eu não acho que tenha Nenhuma conexão Com esse especial Tá bom Mas é possível que talvez Eles citem alguma coisa Quem sabe Talvez um flashback Uma Uma instigação Que eles possam tratar Como off screen Que seria bem legal também E agora a gente vai voltar Um pouquinho Pra episódios Do próprio Roteirista Porque eu acho que a gente Tem que analisar um pouquinho Como o roteirista gosta De escrever Seus respectivos episódios Então Inicialmente Partindo pro episódio 16 Que foi um episódio importante Principalmente para o Ash O roteirista Acaba dando um Pokémon Que foi o Gengar Pro Ash E a história do Gengar Por mais que De alguma forma Possa ser cômica Como o Gengar Tratou o seu abandono Porque os frames Eram engraçados Era uma história triste Então De fato Ele gosta de Pontuar situações Um pouco mais tensas Dar um tipo de Laço mais importante Para concluir capturas Então Eu acho que Talvez aqui Parta pelo mesmo princípio Ele queira Que tenha Algum propósito Maior Para rolar Uma captura Específica Então a gente consegue Ver isso Obviamente Pelo Suicune Ferido E quem sabe O Gol Na tentativa De tirar O Suicune Das mãos Desses caçadores Acabe capturando ele Para salvá-lo Mas Novamente Isso não implica Necessariamente Que ele vai Se manter Com o Pokémon Isso ainda é Uma grande Ponte de interrogação Isso se De fato A captura Foi concluída Mesmo No episódio 24 Nós temos Aquele episódio Onde a gente Acaba encontrando O Gol E o Ash A equipe Rocket Lá Na Resort Area Ensinou A nível de captura Foi um episódio Ok Não foi um episódio Tão fantástico Com capturas Com o Goldin E dois Magikarp Sendo um Magikarp Mais gigante Que estava por lá Já No episódio 31 É aquele episódio Do Fibas E esse episódio É muito bonito Também Se trata Novamente De laços Que são criados Com seus Pokémon Ele é um episódio Que se foca mais Na Koharu Então eu percebo Que o Omoji Ele vem fazendo Episódios Que São mais focados Para algum Determinado Momento Da vida Dos três personagens Ash, Go E Koharu A gente consegue Ver isso Então Algum episódio Ele acaba aparecendo E acaba dando Algum sentido Extra Para a jornada De cada um dos três Isso é bem legal Esse episódio Da Mailote Que ele foi muito importante Para Koharu Principalmente Para o Go Ele acabou Fazendo Algumas capturas Foi revelada A captura Da Flabebé Branca Que não havia sido Revelada Se ele tinha Capturado Ou não Na época De Carlos Que eles foram Para lá Mas também O Go Acaba capturando Um Wingle Bem aleatoriamente No começo Do episódio E nós temos O episódio 35 Que é o episódio Do Pikachu Da Pikachu Na verdade A fêmea Aquele episódio Se tratava Muito De um Bite E aí Mora A brincadeira Esse episódio Do Pikachu Ele Se vendeu Muito A nível De que O Pikachu Do Ash Iria evoluir Né Aí assim Até hoje Eu acho incrível Que o pessoal Mordeu a isca Não estou dizendo Todo mundo Mas teve uma galera Que mordeu de fato A isca Com a ajuda Também de vários Influenciadores E sites Que acabaram Jogando essa notícia Estranha Para todo mundo Mas a ideia Até mesmo Do próprio roteiro Era enganar Quem iria Acompanhar o episódio Porque no final das contas O Pikachu Não evoluiu E a gente teve aí A evolução Depois Da Pikachu Do Gol Que evoluiu Para uma Raichu Então É interessante Que o último episódio Que ele tenha escrito Tenha sido esse Porque ele resgata Agora Né A Raichu E ela vai fazer aí Talvez um papel importante Nas mãos do Gol Novamente Então Acho que o episódio Até interessante Mas Entenda Que ao mesmo tempo Que ele gosta De criar laços Ele também gosta De um roteiro Que brinca Né Com o telespectador Então É importante Frisar Isso aqui Bom Vamos concluir Então Esse preview Falando sobre A possível captura O que você acha Camaleão Você acha que o Gol Vai capturar Talvez Talvez Eu acho que Sim Eu acho que Ele precisa Registrar Na Dex Mas Eu já havia falado Disso na review Tinha comentado Isso no twitter O anime pokémon Tem um lance ético Então Diferente do jogo Que você está lá Jogando E você Olha O Suicune Você joga Pokébola Ou você Trava uma batalha Ou você joga Uma quick ball Que as vezes você consegue Capturar de primeira Enfim Ou uma master ball Né E enfim Você acaba jogando Uma pokébola Batalhando Capturando O pokémon E você não está Nem aí Se o pokémon Vai fazer falta Ou não Naquele Naquele local E tal E eu acho que É importante A gente lembrar O contexto Que eles estão Jogando Suicune Aqui Suicune O pokémon Que purifica As águas Suicune O pokémon Que estava Em um Lago Purificando A água Eu acho que Talvez Nesse episódio Que foi uma coisa Inclusive Que um inscrito Puxou a atenção Lá no twitter Eu acho que É um momento Importante Esse episódio Pra frisar Talvez Que o Gol Nem sempre Vai querer Ficar com o pokémon Que é importante Para o meio ambiente Ou alguma coisa assim Né E o episódio passado Ele mostra muito Um lance de altruísmo Do Gol De que Ele poderia ter Capturado O Diglett Dugthrill E ter ficado Com eles Mas qual a função De ele ter de fato O Diglett Dugthrill Nenhuma Então ele cede O Diglett Dugthrill Para o Endo Pra ele continuar Cuidando ali Da fazenda E agora O Diglett Dugthrill Vai poder Colaborar também No progresso Da fazenda Com o Solo Então a gente vê Essa parte Isso do Gol Né Ele não é um Personagem egoísta Que quer pegar Os pokémons E ficar com os pokémons E vai ficar só com ele Então nesse aspecto É uma coisa Que a gente tem Que se frisar Volto a colocar Aqui novamente Aquela entrevista Que eu já trouxe Aqui pro canal Onde os roteiristas falam Nós estamos descobrindo Como lidar com lendários E o Gol Porque esses momentos Vão chegar E esses momentos Estão acontecendo agora Então Eu já falei pra vocês Não é saudável O Gol Manter-se com Diversos lendários Ainda mais jogados Dentro do laboratório Do Sakuragi Não faz sentido A não ser que o Gol Queira purificar As águas Pelo mundo Então faria sentido Ao lado Do Suikune Ele se tornar Um grande purificador De águas Do contrário Eu não acho Que faz tanto sentido Então assim Pode ser que tenha Um motivo muito bom Quem sabe Do Suikune Ficar um tempo Com o Gol Enquanto ele se recupera Seria interessante também E depois ele volta Pra natureza Que eu acho que É o que mais faz sentido Né Em relação ao anime Mas nossa Então nenhum Pokémon Lendário vai ficar com o Gol Não disse isso Alguns Pokémons lendários Eu acho que poderiam Ficar claramente com o Gol Sem problema algum Né No próprio episódio Dos ápidos O Gol quase consegue Capturar os ápidos E talvez poderia Ter capturado E ter se mantido Com os ápidos Mas talvez não era a hora Uma hora talvez aconteça Né Então eu acredito Que alguns lendários Sim Talvez o Gol Consiga capturar Mas alguns outros lendários Que são mais importantes Pro meio ambiente Ou pra Toda a história Do mundo Pokémon Talvez o Gol Não se importe Em abrir mão deles Talvez registre Na Pokédex Com algum contexto específico E o libere Bom Essa é a minha Projeção Em relação ao episódio Se o Gol Capturar o Suikune E se manter com o Suikune Só porque sim Vamos seguir em frente Não acho que seria O mais saudável Mas temos que seguir em frente Mas eu tenho Assim Vendo como o roteirista Costuma se comportar Eu não acho que vai ser Uma coisa muito aleatória Eu acho que ele Vai dar um propósito Para a captura Uma crítica Que eu vi muito É Ah ele vai se jogar Pokébola de novo E o Pokémon Vai ser capturado Bom Vamos pelo contexto De que o Pokémon Aparentemente está ferido E Eles encontram O Pokémon De acordo com a sinopse Ele já está bem Debilitado Então Para você Capturar um Pokémon Na teoria Que vocês gostam De levantar Você trava uma batalha Diminui ali O poder do Pokémon A energia dele Ou seja Você vai acabar Ferindo o Pokémon Para consequentemente Capturá-lo Então Em teoria O Suicune Já está debilitado Também a gente pode entender Que a energia Né Sei lá O Gol Possa ter passado Uma impressão Para o Suicune De que Ele está tentando Salvar ele Então O Suicune Também pode ter Se permitido Ficar capturado É uma hipótese Também Então assim Há sempre justificativas Nesse caso Existe Várias Vamos ver se o anime Vai usar alguma delas Mas Sem mesmo assistir Eu consigo imaginar Algumas justificativas Então Eu não entendo O porquê Da galera estar Tão nervosa Com uma justificativa Tão Sem noção Né Então O que eu acho Que poderia acontecer É talvez o Gol Utilizar de outras Pokébolas Ainda mais lendários Né Pokémon Company Pelo menos lendários Eu acho que Uma Ultra Ball Pelo menos Não seria Demais Uma Quick Ball Enfim Sempre a default Pokéball Complicado Sobre os haters Do Gol Em relação Ao Ash Eu fiz um Um breve texto Lá no Twitter Quem quiser ler Passa lá Mas É uma conversa De longa data Já Dos fãs Em relação ao Ash Eu acho que A crítica Não deveria ser Ao Gol Porque O problema Não é o Gol O problema Não é o Gol Capturar lendários O problema Está em um personagem Muito antigo Que o anime Se recusa Em evoluir Então O problema Não é o Gol O problema É o Ash E a crítica Deveria ser direcionada Ao Ash Mas infelizmente Alguns fãs Se prendem A ideia ainda De que o Ash É intocável E ele não merece Críticas Mas se os fãs Passassem a criticar O Ash Não estou dizendo Que mudaria muita coisa Mas eu acho que Faria mais sentido Até porque Não vai fazer diferença Se o Ash Capturar um lendário Ou não Porque esse Não é o real problema Do Ash E do anime Pokémon O real problema Na minha visão Em relação ao Ash É ele estar preso A um roteiro Onde ele não pode evoluir Então Ele ter um lendário Ou não Não vai fazer diferença Ele não pode evoluir Como personagem Ele tem que sempre estar De uma forma Meio que estagnado Nunca pode passar da linha Passou de certa linha Provavelmente Vão ter aí Uns dois Três passos Para trás E isso é incômodo E provavelmente Isso também pode acontecer Com o Gol No futuro Já que o objetivo dele É capturar o mil E levando em conta Que a Pokémon Company Talvez por um bom tempo Ainda continue Criando mais e mais Pokémon Acho que vai ser Um pouco demoradinho Para o Gol Conseguir capturar todos Então A gente vai ter que esperar Enfim Essa é a minha projeção Essa é a minha opinião Não estou aqui Para hatear Ash Hatear Gol Mas eu acho Que essa birra Com o Gol Já passou Do limite Episódio 53 Se você ainda não entendeu Como as coisas Funcionam com o Gol Sinto muito Mas acho que o problema O problema O foco do problema É outro O Gol tem diversos problemas Inclusive os roteiristas Poderiam começar A dar novas pokebolas Para o Gol Mas Bom Papo para o outro dia Um forte abraço A gente se vê logo lá Quero saber A opinião de vocês Fui Fui Tchau 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 Tchau